Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Fox E hoje estamos com o Grafter Recharted, que é um jogo arcade Ele é baseado num jogo antigo, quando eu falo antigo, é antigo mesmo, tipo do atalho mesmo, tá? E parece ser bem interessante, você passa por diversos sistemas solares, diversos planetas E você precisa completar alguns puzzles, enquanto lidar com mecânicas de... físicas Então vamos lá, arcade Modifique seu jogo para pontuar mais uma vida, sem poderes É, como ele é um jogo baseado basicamente em esquemas antigos, ou seja, atalho, era pontuação basicamente Então é isso que nós teremos, tá? Eu vou simplesmente jogar Aham, tá bom, então a... aí eles viram a nave e o W ele impulsiona Aterrisse em um planeta Então vamos lá Provavelmente eu não posso ser sugado pela estrela ali do planeta, tá? Provavelmente Ok, pra aterrissar é só ficar do lado Pera aí É, não é difícil, tá? Por exemplo, ó, eu tô parado e ele vai puxando pra baixo, ou seja, ele tem piramidade, né? E... não é difícil Só que... não é fácil também, tá? Até você se acostumar com os controles e tal Acho que o ideal seria mover no mouse, né? Controle no mouse seria mais interessante Mas aqui ele está fazendo como se fosse um... o stick, né? Se fosse o controle do atalho Então, aí tem isso aqui Tá, o control Ele... ele atrai as coisas para nós Eu creio que a gente não possa bater, né? Ah, tem combustível Tem combustível lá em cima Creio que aquilo ali seja combustível Interessante Acho legal Mas não é o meu estilo de jogo, cara E a gente não pode simplesmente acelerar à vontade, tá? Ah, isso aqui é combustível Deixa o planeta Ah, mas você libera armas e isso e aquilo? Não sei Gente Se eu soubesse que eu ia destruir o planeta Eu não teria aí Eu creio que tem outro planeta por aqui Brum Eu tenho que tomar cuidado, né? Mas legal Os controles, mesmo que ir para o teclado Estão muito legais E esse asteroid belt aqui Ah, ah, não Estrela, não me puxe É, como não tem um planeta aqui Então não há gravidade, né? Não é tão fácil assim Quanto parece Mira Uh, uh Cara, tenho certeza que não tem uma movimentação no mouse, não? Um pouquinho mais preciso, né? Ele também não tem um back thrust Ah, o que que seria? Ai O que seria o back thrust, né? Não é o back thrust, tá? É o Sei lá Esqueci logo Mas assim Ele não tem uma desaceleração Vamos dizer assim Tá, eu chego na proximidade Ele vai explodir Um, ai Então são três porradas Tá bom São três porradas Eu realmente não posso encostar Ah, mas é difícil Não, não é difícil não Ah, eu deveria acompanhar a órbita pelo menos, né? E aí voltou tudo? Ah, ótimo Não é difícil Mas assim Não, tem que tomar cuidado Eu tava me perguntando se esse pedaço voando aqui Ele era Era um pedaço de objeto O esquema desse jogo vai ser o seguinte Você deixa uma aceleração Uma certa aceleração pra um determinado lugar Pra você não tomar o projeto do inimigo Você não fica parado Projétil, né? Então, por exemplo A gente deixa aqui O inimigo tava ali embaixo E a gente vai atirando Por quê? Porque aí nós temos um tempo de atirar no inimigo Enquanto ele atira na nossa posição É... Fix Não é posição fixa Ele... Ele atira na posição onde você está Logo Se você estiver em movimentação Ele... O projeto teoricamente não vai pegar, né? Não! Vamos encontrar outro planeta Eta! Vurum! Vou voando Vou voando Vou voando Até que ele permitia que você tome 3 hits Não é... Não é ruim Uma das coisas que falavam muito bem do Atari Eu não lembro Eu acho que eu... Uma vez, e olha lá É que o controle dele Era muito fluido Muito, muito fluido Então assim... Tá! Ele era uma alavanca e um botão É meio complicado, né? Mas você tem que ver também Pela época, né? Meu amigo É... E... E isso faz muita diferença, tá? Querendo ou não É... Se você acha que hoje em dia Os controles não são uma parte vital dos jogos É, meu amigo Eu não sei o que falar pra você Eu não sei o que é isso Ah, ah... Assim... Os controles não são ruins Deviam ser melhores, tá? Deviam ser melhores Aí falam assim... Ah, mas e a pontuação? Então, gente Eu não sei por... Assim... Não é de... Não é da minha pessoa Tipo... Olha! O meu nome tá em primeiro ali Uau! Uma pessoa boa Não acho Tá, isso aí é zoado Ah, será que ele recupera escudo com o tempo? Ah, tá Eu nem recupero escudo com o tempo Eu não acho assim... Tão legal Sabe? Ó, deixa eu entrar na estrela da morte aqui Eu não acho tão interessante assim Ah, tá bom Fala que eu tô esperando o escudo Espera É, aqui já é difícil Calma Espera o escudo Tá, gostei da mecânica do escudo, tá? Ali, pra eu chegar perto Aí, beleza Pronto Agora Agora sim A gente pode ir Agora aqui a gente Pera É como eu falei Você tem que manter uma certa velocidade Você tem que fazer uma certa movimentação Depois dessa movimentação Você Tem Depois dessa movimentação Você tenta Destruir as coisas Perdão Perdão, gente Creio que só falta mais um planeta Não, tem outro lá no Walter Orbit Uh Não, tava me lembrando muito do Embatos Mas Embatos Já é outro jogo Já, né? Oh Ah Caramba Esse asteroide tem Tem gravidade Peraí É, você não pode simplesmente atirar Você tem que Primeiro faz a posição Pega a velocidade que você quer Peraí Depois você mira nos inimigos Não Ah Bom Destruí Vamos lá Agora Creio eu Que só falta mais esse aqui Isso não é o planeta Isso é uma nave Informações roubadas Interessante, viu? Tô gostando Tô gostando Tô gostando Ah Eu Posso? Aqui não tem gravidade Tô gostando É É É Trabalhar com angulação É complicado Não Pegou Pronto É Eu sei Poderia ter Perdoar isso aqui Depois Até agora Eu não sei o que é isso Até agora eu não sei o que é isso Ok Mas tem algumas coisas Que poderiam ser melhores Eu acho que agora não tem como escapar não Virou o black hole mesmo E vai pra outro Tá Legal Em 10 minutos Nós fizemos Cinco planetas Não é tão ruim Quer dizer Não é tão ruim não É legal É divertido Mas não é o meu tipo de jogo Ah Mas é uma história Não é só pontuação Você pode chegar no final Mais ou menos Tá Mais ou menos Que assim O padrão não muda Ui Vamos ver Ah Pronto Vum Vamos ver Fim de jogo Aham Inimigos Pontuação atual Seu recorde Conquistas Esque voltar Missões É Missão liberada Nas profundezas Tem outros tipos de missões Tá Aperte 40 botões Conclua todas Legal É um jogo arcade O que é o jogo arcade Você tem estágios Você vai conseguindo pontos E você vai chegar no final Normal Mas assim É como eu disse 2022 Só isso Eu não acho legal Ah Então Precisa ser tudo É IPG Não Mas concorda Comi A gente entrou no planeta O planeta tem ali Pegue os documentos Eu não preciso Eu destruí todos os inimigos Ah Você destrói por ponto Tá Mas Vamos supor Que cada inimigo Que você destrua Você esteja mais próximo De desbloquear Um tipo de arma diferente Ou você suba de nível E você dá um pouco mais de dano Ou você atira 4 vezes Ou seu tiro fica mais rápido Ou você destrua tantos tipos de inimigos E esses inimigos morrem mais rápido Ou sei lá Entendeu? Então assim É Você entendeu? Tem como incrementar Só isso Hoje em dia Só a pontuação Putz Eu acho Acho bem fraco Tá Mas é legal Não é ruim não Inclusive Deixa eu ver pra vocês Quanto que custa esse terroguinho 20 reais Não tá caro Se eu não me engano São 10 dólares Não tá caro Não tá caro E tem o Saint Pad Recharge Asteroids Black Window E o Breakout Recharge O pacote inteiro Sai 173 reais É Ah mas também é publisher Pela Atari né Mas enfim Legalzinho Então vou deixar esse vídeo por aqui Muito obrigado a todos Por terem assistido Dúvidas, críticas, questões Curtir ou compartilhar Inscreva o canal Fica a cara de vocês Deixe nos comentários O que vocês acham Vejo vocês nos próximos vídeos Live quase todos os dias Na Twitch Fox Made E é isso aí Muito obrigado a todos E até a próxima E até a próxima